Música A primeira audiência da Frente Parlamentar em defesa do Carnaval discutiu a criação de um marco regulatório para a maior festa popular do Estado. O principal objetivo dessa regulamentação, segundo a deputada Renata Souza, uma das integrantes da Frente, é dar protagonismo a quem de fato faz a festa acontecer. A organização e o funcionamento dos blocos de rua precisam estar inseridos nas decisões e regulações do poder público, de acordo com as suas necessidades e demandas específicas. É fundamental que a gente possa fazer esse debate o ano inteiro e não só no Carnaval, mas também que garanta para esses blocos de rua a condição de serem protagonistas do processo. Então essa audiência pública aqui discute um marco regulatório para desde as autorizações necessárias que não saiam às vésperas do Carnaval, para que eles tenham a possibilidade de acessar os serviços públicos como qualquer outro bloco, né? Porque às vezes os blocos grandes têm uma liberação e têm uma especificidade em que os blocos pequenos e de rua são completamente esquecidos no processo e muitas vezes até criminalizados. Então a nossa tentativa aqui é fazer com que os bombeiros, enfim, a Prefeitura do Rio, mas as prefeituras das cidades do Rio de Janeiro se ocupem de garantir o protagonismo dos blocos de rua. Segundo o representante da Polícia Civil, atualmente a concessão de licenças para a realização de eventos públicos é regulamentada por dois atos normativos, que envolvem a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, onde cada uma dessas instituições concede de forma autônoma a sua autorização. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros não participaram da audiência. Para Rita Fernandes, presidente da Liga das Sebastianas, associação que engloba diversos blocos do Rio, tratar os blocos e o carnaval de rua como um evento não é certo. Uma manifestação popular, livre e democrática não pode estar submetida às mesmas exigências dos grandes eventos, como criação de rotas de fuga e laudos de engenheiros para estruturas bem menores. O que acontece com os órgãos normativos? Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, tratam como um evento. Então você tem um evento na praia, você tem eventos grandes que você precisa de uma regulação, uma questão de segurança. E aí, como não existe uma legislação própria para o carnaval de rua, ou para o carnaval como um todo, eles enquadram as manifestações carnavalescas dentro da única legislação que existe, que é de evento. E aí as exigências vêm aqui, aí ninguém nunca vai conseguir cumprir. Aí são exigências que não se adequam àquele tipo de manifestação, de evento, no sentido só do acontecimento, daquilo que está acontecendo. Você pega blocos, são reuniões de pessoas amigas, de bairro, de trabalho, e daí são pessoas que se juntam para poder fazer aquele bloco. Não tem um caráter comercial, não tem uma grande intervenção que vai a não ser um ou outro bloco, que é muito grande, que aí precisa de um tratamento diferenciado. Mas você dar o mesmo tratamento, que é um tratamento de muitas exigências, de A a Z, sem fazer uma distinção entre os blocos, entre as manifestações, é você punir todo mundo. Segundo a RioTuro, o prazo para a inscrição dos blocos no Carnaval de 2024 foi finalizado no dia 1º de agosto, com cerca de 700 blocos. A instituição já trabalha junto dos demais órgãos do Estado para conceder de forma preliminar as autorizações necessárias. Para a presidente da Frente, deputada Zeidã, ter um marco regulatório específico para os blocos de rua é fundamental. A parlamentar espera que na próxima audiência, marcada para o dia 25 de setembro, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Cultura possam participar, para que todos juntos possam pensar e contribuir para uma nova regulamentação que seja justa e adequada aos blocos e demais manifestações culturais. A gente precisa rediscutir isso, os blocos pequenos não têm uma necessidade de ter exigências que os bombeiros hoje fazem e nós vamos fazer uma segunda audiência com a presença da Secretaria de Cultura, Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, para que a gente possa estar centralizando dentro da Polícia Civil esse trabalho de autorização para os blocos de rua e rediscutindo com os bombeiros as exigências. Então é fundamental esse primeiro passo para que a gente aqui na casa possa estar reformulando e apresentando as mudanças de uma nova lei tratando o carnaval no Rio de Janeiro.